O Netinho tem demonstrado, por onde quer que ele passou, um bom jogador de um nível técnico muito alto, um jogador de uma bola parada muito forte, um jogador que correspondeu a todas as expectativas, principalmente depois de um longo período no Campeonato Paranense, onde foi muito bem, se destacou na equipe do Jota Malicelli, assim como o Batata, que está aqui conosco. Esperamos que ele possa ser feliz, que venha agregar o grupo, o grupo é muito bom, e eu não tenho dúvida nenhuma da sua capacidade de poder fazer o Londrina cada vez mais forte. Domingo, sete da noite, não tem desculpa para o torcedor não ir no estádio, né? Esperamos que o torcedor vá, ele independente, nós fomos jogar lá em Guaratinguetá, o torcedor estava lá 11 horas da manhã, então eu acho que, independente do horário, nós temos certeza que o torcedor vai comparecer, ele vai nos apoiar, vai nos incentivar, está conosco nessa nossa caminhada, ele faz parte dessa história, ele faz parte dessa nova estrutura que o Londrina está tendo, então com relação ao torcedor, estou totalmente tranquilo, porque eu tenho certeza que ele vai comparecer no jogo. Legenda Adriana Zanotto